Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com esse álbum aqui, ó O último álbum de estúdio lançado pela Demi O Tell Me You Love Me Com esse álbum, na sua semana de estreia A Demi conseguiu alcançar a terceira posição na parada da Billboard Críticas positivas foi o que não faltou pra esse álbum aqui, ó Pois ele mostra uma Demi muito madura Nas suas composições e vocalmente, principalmente Aqui tá a capa do vinil A etiqueta Contra capa Aqui as faixas Aqui do lado tem o nome Vamos abrir Uau Olha que linda essa foto Então o vinil Lado A O lado B O encarte Minhas músicas Com letras Créditos e tudo mais As minhas três músicas favoritas são Tell Me You Love Me You Don't Do It For Me Anymore E Concentrate It Essas músicas eu vou colocar na playlist do Spotify E vocês vão poder ouvir ela por lá Se você gostou do vídeo, se inscreva E deixe o seu like Você pode deixar também alguma sugestão pra mim Eu vou estar lendo nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Tell Me You Love Me Tell Me You Love Me Tchau 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 Tchau